Agora você está ao vivo Fantástico Está ao vivo na hora de finalizar esse cabelo? Legal Esqueci de ligar Gente, olha o seu olho se corta Chocado Fala para eles o que você está fazendo Nossa, olha esse corte aqui Na verdade esse aqui é um chanel de bico O que a gente está fazendo Só que vamos finalizar ele No cacheado Então Olha isso aqui O cabelo a gente já está com o cabelo Basicamente definido No comprimento Isso aqui é só acabamento Porque eu sempre finalizo os cabelos A seco Vou dar uma acertadinha Vou dar uma leveza Muito importante é O ângulo que você entra com a tesoura Para você dar esse resultado Então o cabelo para lá Assim Ele vai ficar mais comprido à frente Oi, Gi Oi, Gi Oi, Gi Você é a Gi? É, sim Tudo Gi, gente Não é que eu dei oi para a Gi Que ela é namorada do meu primo Aí tem outra Gi Ela está vendo É 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 Ela foi indicação de uma outra cabeleireira Que fez as luzes dela É É Uma cabeleireira que faz Meshes E indica uns cortes curtos para nós Qual foi a namorada dela? Ana Carla Ana Carla, muito obrigado Eu sei que não é a primeira que você indica para nós Eu tenho indicado algumas clientes para a gente cortar aqui Esse cabelo aqui, a referência que ela trouxe foi um cabelo que está cacheado, tá? Cabelo bem regular e cacheado Por isso que eu estou dando essa leveza aqui em cima Pode ficar maravilhoso Quem pão de queijo deu uma carinha com o coração Tá gostando Olha isso daqui Olha aqui atrás, gente, como que está lindo Chocada Tinta 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 Só mais uma cozinha aqui. Oi, Leninha. Leninha mandou um oi. 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 Olha, presta atenção na nuca desse cabelo Olha que coisa maravilhosa Por isso que é bom a gente sempre acertar o cabelo Depois de seco, tá? Principalmente num corte desse Esse corte aqui é que é muito detalhe, né? É só pra deixar umas pontinhas Pra gente continuar com o mesmo Um plástico aqui Tá só agora O que a gente vai fazer Vai dar uma cacheada E liberar Uh, dá uma voltinha Dá uma voltinha ali Deixa eu só tirar a capa Dá uma voltinha Dá uma mexida nele Nossa Olha que cabelo Vamos lá Mano, tipo, parece que combinou mais ainda com o loiro Olha só que legal Isso aqui é cabelo que vem lá da frente Então ele dá essa irregularidade aqui Ele é lá da frente, mas conforme você passa a mão Joga, ele vem pra cá E daí você passa a finalização Vamos fazer um cacho E daqui a pouco a gente volta Tá bom Vai ser um Vamos fazer um cacho Vamos fazer um cacho E aí Tchau Obrigado.